Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é tesouro, é tesouro, é tesouro Ai, que linda é essa mini-mini Mama, sempre molusa, bikini-kini Mana, na playa está tirada, rosada, morena E combina con el centro, la playa e la arena Ai, que linda é essa mini-mini Mama, sempre molusa, bikini-kini Mana I don't speak português I can't speak English Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou Que linda é essa mini-mini Que linda é essa mini-mini Que linda é essa mini-mini Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o empenho e teu E pra começar o final de semana Traz o poder que tá chico e bacana Forte, forte, se não tá de lagocha Não sei se vou usar um lacinho ou campana Só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só Presta atenção É só catucadão, 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 catucadão Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou Que o meu coração, que o meu coração, que o seu coração Man, you're here with me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL